Eu não tenho sangue frio, eu não tenho medo, eu não tenho receio, sentimento. Tati e Tom definitivamente marcaram o seu lugar na cadeia alimentar. Nosso facão tá até cego, tá tentando matar galinha, mas é isso. Espero mais galinhas aí, eu acho que eu vou bater o recorde aqui de galinha, tá? A mandioca vai dar um sabor bom nela, né? O universo favorece. É batata. A sintonia de Júlio e Felipe garantiu o jantar de hoje. Churrasco de batata na selva. Vamos voltar para o Rio Grande do Sul, veganos. Sabe que eu acho que eles são uma amizade legal pra gente ter lá fora. A Cris e o Miquéis. Ah, mas tem muito dele? Aham, eles curtem as mesmas coisas que nós, assim. Vê ela dizendo que eles já foram em casa do sonho. Mas eles vão direto ou já foram? Não, eles já foram, conhecem um ou outro. Eu disse pra ela, podia marcar pra ir junto. Hum, uma baçaquinha. Parece que... Tudo é mais intenso quando a gente se alimenta aqui, né? Hum. A gente tá sentindo coisas que a gente nunca sentiu, né? A conexão tá aumentando. Acho que a gente tá percebendo mais. Tendo mais visão um pouco do outro. Eu tô conhecendo uma outra Tati. E eu senti de você, assim, que já mudou bastante. Você é muito de fazer e não perguntar. Vamos fazer? Você não pergunta. O que você acha? Você não pergunta o que você acha. Você já vai e faz. Então, é... Isso, pra quem não tem paciência numa relação, isso acaba desgastando um pouco a relação, entendeu? De você fazer. É assim e pronto, entendeu? Um problema que eu tenho com você é que, às vezes, eu acho que você é dona da razão. É, mas eu tô mudando, né? É, você tá mudando. Eu tô mudando. Assim como você também, né? É isso aí. O teste pré-nupcial é pros casais se conhecerem pra valer e acertarem os ponteiros. Começa um novo dia no Delta do Parnaíba. O que será que a Caixa reservou pro Trisal? Vibrações positivas. Muitas vibrações positivas, Caixa! Vibrações positivas. Vamos lá. Um, dois, três, e... Aí, ó. Deu bom, viu? Gastei pergaminhos. Merinjela, tangerina, que você falou que tava com vontade de comer. A celda. Muita coisa. Tava querendo muito, não, mas... Hoje é dia de escambo. Íris e Igor vão passar a noite no abrigo azul. Escolha um item da Caixa ou algo que já tenham conquistado pela mata para trocar com os vizinhos. Sigam o mapa e boa sorte. Rapaz, eu cantei essa pedra, véi. Oh, linda. Mas deve chegar alguém aí, meu amor. Você não vai ficar sol, não. Você vai ficar bem, amor. A minha questão mais em ficar sozinha é o frio, que eu sempre falo, né? De noite, eu não consegui manter a fogueira. Talvez eu não consegui pegar a lenha o suficiente. Então, eu acho que essa questão aí vai ser um desafio. E lá tem um banho de mar. É, linda. Banho de mar, que a única falou. Uh! Então, foi bom. Eu gostei desse escambo. Tomar um banho de mar vai ser a melhor coisa do mundo. Olha a cara dela. Boa, desculpa, vizinho. Mas, puto, desejando o banho de mar. Vai chegar alguém aí.